Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim! Sou o Edilton Barbosa e hoje convido você a refletir nas palavras encontradas no Devocional Jovem. Convido você também a compartilhar essa poderosa mensagem com seus amigos e familiares. O título de hoje é Adaptação e o verso está em Filipenses 4,13. Está no para-choque do caminhão, está no status do WhatsApp, está no post do Instagram, está no ímã da geladeira. Enfim, ela está em todos os lugares. Talvez seja esse o pedaço mais conhecido de toda a vasta correspondência de Paulo. É uma frase forte, uma promessa daquelas que a gente sempre gosta de manter diante dos olhos. O problema ocorre quando essas palavras são roubadas do seu contexto e passam a ser usadas como uma espécie de chave capaz de abrir qualquer porta, como uma injeção de motivação que valida qualquer plano humano. Tudo é muita coisa, concorda? Essa expressão de Filipenses 4,13, no entanto, está relacionada com a argumentação feita pelo apóstolo Paulo nos versos anteriores, nos quais ele diz É como se o apóstolo estivesse dizendo assim Com a força do que recebo de Deus, sou capaz de lidar com os extremos da vida, seja abundância ou seja escassez, nos dias bons e nos dias maus. Não são circunstâncias que determinam meu humor, minha atitude e minha fé. Nem sempre poderei alterar as coisas à minha volta, mas em Cristo e com Cristo posso encontrar paz e contentamento em qualquer situação. E isso eu posso. Essa não é uma promessa de que Deus fará todos os projetos e sonhos caberem em nossa história, do nosso jeito. A força prometida pelo Eterno, no entanto, faz com que sejamos capazes de nos adaptarmos a diferentes cenários e contextos. Nos dias maus, sua força nos faz resistentes e determinados. Nos dias bons, a mesma força, desculpa, a mesma força nos torna humildes e sóbrios. Chego a pensar que precisamos de mais ajuda do céu para atravessar as bonanças da vida do que para enfrentar os obstáculos do caminho. Não sei em que extremo você se encontra agora, mas sei que os recursos da onipotência estão à sua disposição. Se estiver em um poço, não perca sua fé. Se estiver em um palácio, não fira sua consciência. Deus fortalecerá a sua jornada. Apenas creia. Nesse momento, convido você a orar comigo. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de podermos refletir na Tua Palavra. E hoje, ó Pai, nós aprendemos que, independente do contexto, nós precisamos ser fiéis a Ti. E, ao sermos fiéis, temos a certeza de que o Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer em qualquer circunstância. Nos ajude, ó Pai, a atravessarmos a bonança com a mesma determinação que nós temos atravessado, ó Pai, os momentos escuros de nossa vida. Com a mesma fidelidade, com o mesmo amor e a mesma paciência. E que sejamos testemunhos vivos para mais pessoas. Também rogo, ó Pai, pelas pessoas aqui, Senhor, que sinceramente depositaram um pedido sincero do coração, Pai. Por favor, ajude-as e atenda conforme a Tua Santa Vontade. Esse é o meu clamor, meu pedido e meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia. Aguardo você para mais um Devocional amanhã. Legenda por Sônia Ruberti